meus amigos, uma dica que serve pra mim e pra vocês também ó, eu tava ali mexendo as coisaradas que eu tenho ali achei essa bassoura aqui, ó, sem cabo eu procurei o cabo, achei um cabo, mas com problema também, ó aqui, ó, aí o que acontece, a gente bota ali, ó rosqueia, ó, mas não puxa, entendeu, ó não vai, mas eu tive uma ideia, quer ver? ó, deixa ali o cabo e puxa esse plástico pra trás aí, ó, deixa aqui o plástico e agora, meu amigo, quer ver o que eu vou fazer? ó, meu amigo, eu rosquei o que deu ali mas mesmo assim, ela rodei, ó, tá vendo? não afirma? aquilo lá no fundo, né, é bem fundo ainda e não tem rosca mais cabo mas eu tive uma ideia excelente, meu amigo quer ver, ó ó, deixa assim e agora bota aqui, ó pega um prego um preguinho, ó e, ó atravessa ele do outro lado outro, não chegou a atravessar mais outro preguinho ó pronto, meu amigo, ó agora eu baixo essa parte aqui e pronto, feita a bassoura olha quanto tempo que dá pra ocupar essa bassoura aqui ainda tá vendo? aí, ó e agora não sai mais o cabo aqueles dois preguinho travou então essa é a dica de hoje conserto de bassoura e até depois olha ó Vamos lá.